Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou fazendo aqui o vídeo da minha sala, que eu vim para a entrevista que o Rodrigo Coim convidou, tá? Eu vim fazer aqui na minha sala e estou abrindo esse programa já desde dezembro que eu não abro, tá? Eu acredito que não tenha nenhum erro não, tá? Tá vendo? Parece que atualizou já, mas qualquer erro depois vocês me avisem, tá? Então, Ibovespa hoje, mais um dia de alta, bateu na 9 de uma segurada, chegou a subir forte, tá? Rompeu a máxima desse candle, né? Um TSI, foi lá em cima, 1.800 pontos e entrou uma vendinha nesse nível aqui, ó. Tá vendo, ó? Fundo anterior e a exponencial 21 também já coloca uma certa pressão, tá? Aqui é sem média, tá vendo, ó? A média de 31,34 aqui embaixo. Então, repique normal por enquanto, ó, venda continua, agora a entradinha aqui de venda, tá? Então amanhã perdeu essa mínima, 9,3 continua na venda, tá? Armou aqui, deslocou pra cá, agora ficou melhor. Se não fosse a reação do mercado na parte da tarde, que deu uma reagidinha, né? Ia fechar bem pior, tá? Vamos lá, então. Olha o índice futuro agora, ó, o índice futuro tá correndo ainda. Por enquanto, o índice futuro tá virando a 9 pra cima. Se o índice futuro virar a 9 pra cima, o que que acontece? Desarma essa venda, 9,3 e arma uma compra 9,1 pra amanhã, tá? Então tá correndo ainda, depois eu volto. Olha o 60 dele, né? Ativou aquele fundo duplo que eu falei ontem, tá? Lindo, lindo, lindo. 9,3 que eu alertei pra vocês ontem no 60, olha o lucro que deu. 3 mil pontos, galera, hoje, tá? 9,3 no 60, olha o 30, que eu também alertei. Olha lá, 9,3 também, ó, olha o lucro. 3 mil certinho, tá vendo? Aqui teve o 9,3 também, aqui teve o outro 9,3, tá vendo? Mais um 9,3, quem quis pegar aqui no rompimento do pivô, que foi o fundo duplo do 60, ó. Isso é um setup de gift também, por causa dessa barra elefante, tá? E no 15 tinha o power, né? Lembra do power breakout? Aqui, no 15, ou no 10, né? No 10, ó, olha lá, rompiu. Pera aí, deixa eu ver aqui, rapidinho. Aqui, ó, também, ó, rompimento, ainda bateu aí 1.750 pontos, tá? Um powerzinho, deixa eu ver se é no 5. Não tô lembrado agora. Ah, foi aqui, ó, foi aqui embaixo, tá? Agora que eu tô vendo, ó, que eu falei com vocês, ó. Setup power breakout, a 21 encostou ontem, fechou aqui, abriu, foi lá embaixo, depois ativou e subiu, foi embora, tá? O stop do power é aqui, tá? Poderia ter colocado aqui também. Então, o índice tá correndo, deu uma entradinha aqui agora, ó. Um dia bem confuso, né? Novamente, de muita volatilidade, cuidado. Aqui deu um PCzinho, ó, deu um PCzinho, tá? Entradinha aqui, deu um 9.4 também. Entradinha aqui agora, do 9.4. Tá? Tá correndo. A 400 flat, deu uma segurada, o Hilder também, tava esticado. E amanhã se romper aqui, aí eu acredito que vai buscar essa região do gap, tá vendo, ó? Tem um gap aqui, ó. Vamos observar, tá? O dólar, o dólar diário primeiro, 9.2. Então, tava armado aqui, o que eu falei que eu queria? Um candle de reação, olha o que ele fez hoje, candle de reação, tá? Então, amanhã superou aí a compra, tá? O vazio gráfico não chegou. Então, o pullback é essa zona aqui, tá? Um triângulo ascendente rompido. Alvo principal, 583. Dólar forte. Lindo, lindo. Tá? Ontem teve aquela queda monstruosa, né? Um ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Lindo, nos 15. E hoje reverteu. Deu um 9.1 aqui embaixo, até eu fiquei... Demorei a entrar, demorei a entrar. Pô, quando eu vi já tava ali em cima, mas já era. Tá vendo, ó? 9.1 aqui, ó. Eu fiquei tentando achar um trade, mas não consegui achar um setup legal. Eu não queria entrar nesse 9.1, porque a 21 tava muito em cima, tá vendo? Que era um repique pra voltar a cair. Eu joguei em vários prazos, tentei catar alguma coisa, mas não deu, cara. Aí foi, foi. E deixava essas sombras superiores, né? Aí depois mandou. Foi embora. Aqui que foi a entrada boa, tá? Essa entradinha. E o Dow Jones, queda forte, né? Já tinha alertado. Pivô de baixa, mas conseguiu fechar assim uma reação na parte da tarde. Final, né? Aliás. Então ele ativou o pivô de baixa no diário, mas... O 60, por enquanto, meteu um Twin Towers aqui, ó. Deixa eu ver se chegou a ser Twin Towers. Tem que engolfar. Esse aqui é até engolfar esse, tá? Parece que não engolfou completamente não, né? Em cima da 400, tá vendo? As duas 400, ó. O Nasdaq também, né? Teve uma queda muito forte o Nasdaq. Deixa eu abrir o meu programa, que eu também não abro há um tempão. Meu TC 2000. Enquanto isso, vamos lá. E a FNC, nada a fazer. PC de venda, tá? Pra amanhã. E Tube. PC de venda também. Desarmou o 9.3 de venda, porque a 9 virou pra cima. 9.1 de compra, se comprou aqui em cima. E PC de venda, se perder essa mínima, tá? Bateu na 400, segurou o fundo anterior. BBDC. Também 9.1 de compra e PC de venda. Ok? Banco do Brasil, 9.1 de compra. Não tem PC ainda não, tá? A 21 tá longe. Então, nada a fazer. Só na 9.1 de compra, por enquanto, Banco do Brasil. Vamos ver o semanal, vai ficar bonito, hein? Não, até que não, tá? Bipac. Bipac semanal, ó. Já vai até bom eu mostrar que ela tá com 9.3 de compra. Se ela virar essa 9 pra baixo, aí desarma. Se amanhã subir um pouquinho e virar 9 pra cima, como amanhã, sexta-feira, termina esse candle, eu desloco o gatilho, tá? Desloco o gatilho pra cá e a compra. No diário, no diário, não, tá? Diário tá feio, não tô gostando do papel, Bipac. E a B3 também encostou na exponencial, tá? E tem aí um 9.3 de venda também, tá? Se perder aqui é venda. B3. Repique, por enquanto, tá, pessoal? Petro. Petro também é um repiquezinho, tá? Tem espaço até essa 9. Não tem nada pra amanhã, tá? Nada, nada. Tava esticado na queda. Essa vendinha aqui deu show, ó. Chegou a dar um 15% de lucro. Eu hoje entrei num ombro, cabeça a ombro, fui estopado, tá? No 15, ó. Uma pena, ó. Ombro, cabeça, o ombrinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu devia ter entrado aqui, mas fui entrar aqui. Aí ele chegou a cair 1%, né? Tava com 2 mil, chegou a dar 500 reais, 460 reais de lucro, mas depois veio e me estopou, tá? Acontece. Né? Tá vendo? 60 prevaleceu. Deu um setup da onda aqui. É 9, cruza 21. Volta pra 21. Setupzinho da onda, tá? Petro tá bonito. Agora a Petro tá com ombro, cabeça, ombro invertido no 60. Se romper aqui é compra, tá? Se romper aí é uma compra amanhã, ó. Esse nível aqui na Petro. Ombro, cabeça, ombro invertido. A Vale fraca também. Vale fraca, 9,3 de venda no 60. E o diário, e aí filho? E o diário, 9,3 de compra, tá? Pro diário aí. O stop tá aqui embaixo, se acionar. Pessoal, rapidinho. Nasdaq, ó. Hoje vai ter entrevista com o Rodrigo Coen, tá pessoal? Convidando todos vocês lá no canal dele do YouTube, tá? Oito horas da noite, beleza? Conto com vocês lá. Aí pessoal, live hoje, tá? Vai lá. Rodrigo Coen me convidou. Batei um papo com ele. Papo rápido, vai demorar não, tá? É... Maior live do ano. Rodrigo Coen oficial. Beleza? Conto com vocês. Então tá aí, tá pessoal? Conto com vocês lá. Prestigiar. Me prestigiar e o Rodrigo Coen também, tá? Ombro, cabeça a ombro, Nasdaq super alertado por mim. Nessa subidinha eu já tinha chamado a atenção de vocês, né? Perdeu realmente agora. Pivô de baixa, tendência de baixa no Nasdaq. Por enquanto, mas eles costumam recuperar. S&P 500 também virou a tendência, tá? Aqui foi o pivô, perdeu a 50, complicou. Aqui é o resultado das ADRs hoje. O índice VIC já deu uma puxadinha, ó. Mas só complica se romper aqui em cima. Vamos olhar aqui. O euro em relação ao dólar. O dólar tá perdendo força, ó. Dólar não, euro, né? Que isso aqui é euro na frente. Se cai o gráfico que o euro tá perdendo força, tá? Se perder aqui também complica pro euro, tá? Fica bem complicado. E o Dow Jones a gente já viu, né? Dow Jones a 30, tá? Também um pivô de baixa, mas não tá confirmado ainda. Só acionou. E aqui no Brasil... No Brasil não, lá o nosso EWZ, que é quase igual ao BR20. São índices diferentes, mas são praticamente idênticos. Tem pequenas diferenças, né? Tá fazendo o repique, tá? Por enquanto nada demais, não. Nove caindo ainda, ó. Nove e três de venda ainda, tá? Levanta o gatilho pra cá do EWZ no diário. Estação feia. O volume tá alto, isso que eu tô gostando, né? O repique geralmente não tem volume alto, então tá entrando uma força compradora boa aí. O semanal bateu na 50, segurou também. A média 50 nos Estados Unidos é muito importante, já falei, né? Essa cinquentinha. Por isso que eu uso nesse programa, tá? A 50. Tá vendo, ó? Vamos lá. Vamos voltar então pro... Pra cá. Vale é isso. Não tem... Vai pagar dividendos amanhã, então a Vale vai abrir 4 reais e pouco já abaixo, tá? Vai abrir 94 e alguma coisa. Acho que 94 e... 50, alguma coisa aí. É... Prio. Prio tá linda, né? Linda, linda. Rompeu é compra amanhã. Esse papel tá muito forte. Deu o PCzinho aqui, ó. E puxou 7, 8%. CSN, travada, travada, travada. Nada a fazer, tá? Usiminas. Tá bonita ainda. Deu a entradinha aqui. Subiu na máxima de ontem 4, 5, 7. Hoje deu uma travadinha. Normal. Região de topo anterior. Zona de... Resistência, tá? E GGBR também. Deu uma travadinha. Tá? O mercado muito difícil. Até que eles estão se portando bem, tá? Não estão caindo, né? A volatilidade é só intraday, realmente. Esses papéis aí. Esse setor que tá mais forte na bolsa. Ambev. Ambev fez um repique legal. Já bateu na 21. Tá vendo? Olha a junção de 3 média. Ambev. Onde ela parou, ó. 400 exponencial. 80 exponencial. E 21 aritméticos, ó. Bateu, parou a alta. 9, 1 de compra. Você comprou aqui em cima, tá? Eu não gosto de zinop. Um, que já vem de uma alta muito forte. Né? Tem um LTB também. Ó, o papel segurou na LTA, né? Ó. Segurou naquela LTA novamente. Impressionante, Ambev. Emiglu. Emiglu. Ativou o 9, 1, tá? Chegou a subir. 1,45. Volume bom. Tá? 9, 1 que eu falei ontem. Mas ontem ela tinha esticado muito, né? Foi o papel que... Os papéis mais esticaram. Tá vendo, ó? Ela tava perdendo um suporte. Aí quando entrou aquela reação ontem, olha o que ela fez. 8, 60. Aí hoje ela, o que ela fez? Corrigiu. E o que ela ativou agora? O 9, 3, tá? 9, 3 ativado agora, ó. Tá vendo? A máxima vem caindo. Na primeira superação de máxima, entra. Parece que aqui deu uma entradinha, né? Deixa eu ver. Não, não sei. Parece que não entrou, não. É, não passou, não, tá? Então tá correndo um trade lindo e um power breakout também, tá? Só que ele tá muito lateralizado pra ser power. Vamos ver no 30. Acho que no 30 vai. É, no 30 é power, tá? Então amanhã rompeu aqui a compra em Magazine Luiza. Bitou. Bitou feia, tá? Feia, feia. Teve até uma reação. Foi lá em cima. Encostou na 9, zona de fundo. Já entrou venda. Muito fraco o Bitou. Via Varejo. Também. Fraquíssima. Fez o repique. Bateu na 9. 9, 3 de venda aqui, ó. Pra amanhã. Deixa eu ver Lame. Lame também repicou 9, 2 de venda, tá? Que esse candle fechou acima dessa massa. Olha quanta média tinha aqui. Quantas, tá vendo? Tinha 400 exponencial, tracejada de vermelho. Tinha 400 sólida. Tinha 80 exponencial. Tinha 9 e tinha 21 amarela. Impressionante, né? Isso nesse prazo, tá? Diário. Então, muito fraco. Deixa eu ver a Lame 3, como é que tá. A Lame 3 tá se segurando, ó. Acionou o PCzinho, ó. Só que não entrou volume lá. Tá vendo? Os caras são fogo. Acionou o PC ontem mesmo e não entrou volume. Tá vendo, ó? Ontem que acionou. No finalzinho. Tá vendo? Aquele último candle acionou. O stop tá aqui. Hoje não foi. Sinal claro que o papel deve cair, tá? Azul. Azul fraca, tá? Tô vendo nada demais. Perdeu o suporte. O papel tava quase rompendo o topo anterior. Tava forte, bonito. E falhou, tá? Falhou, falhou. Tá segurando aqui na 80, né? Mais nada a fazer. E JBS? Essa tá bonita. Rompendo o topinho anterior. Não tá tão esticadão, não, tá? Mas a entrada boa foi o PC aqui, ó. O PCzinho que eu alertei. Lindo, lindo. Foi embora, tá? Deixa eu ver. JBS, né? Vamos ver o Mafrique. Mafrique também travado ainda, né? Briga. Muita volatilidade. Mas daqui pra cima é comprasso, tá? Bife. Bife também. Só dali pra cima que eu vejo compra. Compra interessante. Pelo menos até 10,60. Vamos ver gol. Gol perdendo suporte, ó. Gol perdendo mais um suporte. Deixa eu ver se chegou a superar a máxima de ontem. Superou e não andou e estopou, galera, tá? Quem entrou por contra a tendência foi estopado aí na gol. Volume alto. Olha, situação difícil da gol. Vamos ficar de olho nesse gap que ela deve vir buscar amanhã, tá? Gap um. Gap dois. Tá? Essas fronteiras desse gap, tá vendo? Era aqui. Agora, como fez uma queda de amanhã, abaixou mais, eu coloco aqui. Transmissão. Transmissão repique normal, por enquanto. Bateu na 21. 9.1 de compra. Não gosto muito desse 9.1 de compra. Pode acabar dando certo. Aqui foi o TSI. Entradinha ontem, ó. Alertado também, tá vendo? 4% de lucro. Light. Também TSI alertado. 4% de lucro. Bateu, acabou a festa. 9.3 de venda, tá? Nova ainda tá virada pra baixo. Elet. Elet acionou também o PC. Chegou a subir forte hoje. 2.75. Mas deixou um candle feio. Não entrou o volume que o setup de correção necessita. CEMIG. 9.3 de venda, tá? Também. E SESP. 9.3 de venda. Impressionante. Como tem 9.3, cara. É só um repique, tá vendo? Isso que é repique. É o movimento de alta dentro de uma perna de baixa. Chama-se repique. Aqui. É um repique. Deu a venda. 9.3, ó. É o mesmo setup, tá? Só que agora tem 3 candles. Imobiliário. Cirela. Nada a fazer. Feio demais. Mas também foi, subiu, terminou. Quem fez um day trade, terminava aqui na 9. Entende? Ativou o TSI, mas estava sem, sem, como se diz? Sem espaço, olha lá. Então não vale muito a pena, tá? Entrar no trade desse. MRV, também feia, tá? Se perder essa mínima, amanhã é venda. Amanhã vai ser um dia importante na bolsa, cara. Bem importante. E EZTC também foi lá em cima. Voltou, ó. Eu peguei esse papel hoje. Deixa eu ver. Hoje eu me dei bem, cara. Peguei. 340. Sai bem. WEG. WEG fraquíssima, fraquíssima, tá? Nada a fazer. LALSO eu peguei, tá? Ganhei uma nota em LALSO. Tanto na Clear, quanto na... Ganhei 3.900 na XP. Não, ganhei 5.000 na XP, tá? 5.000, porque quando eu vendi lá em cima, ele voltou tudo. Eu comprei minhas 4.000, né? Aí depois vendi de novo. E agora no final eu recomprei 2.000, tá? Foi sensacional, cara. Sensacional, né? Deixa eu colocar a configuração. Vou ver se mostra. Olha lá. 5.295, tá? Foi minha venda, né? Eu saí fora do swing. No swing, tava dando 3.000 e pouco. Só que eu deixei quando ele caiu. Depois eu recomprei. Entendeu? Recomprei legal. Aí meu ponto de cobertura sobe, tá? Como eu tava com 4 na posição no swing, eu só recomprei 2. Mas eu tô carregando só 2, tá? Bem top aí, ó. Esse aqui é o modo D3. Só mostra os D3, tá? E aqui é o modo swing. Tá feia, Laos, tá? Bem feia. Tô gostando, não. Deu no canal de baixa. Ele não consegue sair desse canal de baixa. Susb. Susb também, ó. Tá dentro do canal de baixa. Travou, travou. Tentou ir, mas voltou. Tá bem fraco, papel. Ativou um PC hoje e não andou. Ah, PC no diário. Klabin. Tá travada, Klabin. Nada a fazer, tá? Só quando eu romper ele em cima. Teve essa cunha descendente, rompeu. Puxou lá no alto, 10%. Depois travou. Armou o 9,4. Não ativou. Voltou e desarmou. Ether. Ether que é o forte hoje, né? Deixa eu colocar outro papel. Ether, ó. Tinha subido muito. Devolveu. Mas por enquanto, tudo normal. O que eu quero de Ether? Que ela caia mais um pouquinho amanhã pra deixar o 9,3 pra segunda. Já rompeu o LTB, tá vendo? Então ela faz um pullbackzinho aqui. Segura aqui e depois puxa. Tasa. Tasa bonito, ó. O PCzinho do Palex ontem. É o PCzinho. Super alertado, cara. Ó. Cadê o lucro? 6,70, tá vendo? PCzinho é isso. Basta entrar um volumezinho e já puxou mais. Mas falta volume. Tem que ter mais volume. E Embry? Embry travou, né? Embry tá meio de lado. Tá esperando a 21 encostar mais. O destaque hoje foi o papel que eu dei a dica. Pra todo mundo, né? IGBR, ó. Ok? Muito dinheiro, né? Resultado financeiro. Deu 17 mil, tá? 17 mil. 12 mais 5. Que eu já tinha ganho ontem nela, tá? Por quê? Como é que você comprou esse papel, Palex? Papel caindo. Olha o semanal. Eu fiz a compra agressiva ontem, ó. Quando ele bateu aqui nessa 21, comecei a comprar e foi caindo, tá? Sensacional, né? Aí depois, ó. Fez esse movimento de alta e já saí num baita lucro. Eu tava com 11 mil ações. Mas por enquanto é um repique, tá? No diário é um repique. 9,2 de venda. Se perder essa mínima é venda. Pena que eu saí cedo. Senão eu ganho muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Meu Deus. Eu saí antes do Power. Eu saí aqui, ó. Uma parte, né? Parte final. Ainda subiu mais... 1,50. Meu Deus. Eu ia ganhar mais 15 mil. Caralho, ia ganhar 30 e poucos mil reais, cara. Meu Deus. Dei mole. Mas tá bom. Olha o Power. Que deu nesse papel. Lindo esse. Eu alertei a galera. Eu esqueci de reentrar aqui, ó. Tá? Oportunidade, né? Papel caiu muito com o volume não tão alto, ó. Esticado. É repique por enquanto, tá? O semanal que tá bonito, né? Olha o PC. Que vai ficar no semanal. Aí pra semana que vem se fechar assim, rompeu a máxima e compra, tá? Essa é a compra agressiva, né? Que eu fiz ontem. O IS. O IS também ativou um fundo duplo. 9.1 de compra, barra elefante de ignição, tá? Rlog. Rlog rompimento lindo, lindo também. TSI ativado. Foi embora, hein? Papel lindo, lindo, lindo. Tá? Rlog. Cozã também. Ó, esse eu mostrei, tá vendo, ó. A LTA segurou vários dias aqui nessa LTA. Deu um TSI martelinho. Foi, ó. Oito e setenta e nove. Que coisa linda. Que volume. Dá pra entrar amanhã ainda, tá? HGTX 9.1. TSI também, ó. Oito e cinquenta. Caramba. Oito foi demais, cara. Raio. Também, ó. Esse tá mais brabo, né? Mas se Rlog for mesmo, esse vai. Esse tá ainda brigando aqui na 21 e na 80, tá? Biquinho, ó. Ó, Biquinho. Estratégia do Biquinho aí. As duas médias juntas. Copasa também. Só um repique, TSI. Por enquanto. BRDT também repique. Até a nove. Tecnisa. TSI repique também. 9.1. Ultrapar. Também foi um repiquezinho. Ó, ativou aqui. O TSI. Não ativou aqui, não. Aqui é a possibilidade que você tem de... Todo papel que vem caindo, a primeira superação de máxima é compra. Quanto mais esticado, melhor. Então você poderia ter comprado aqui. Só que o TSI é em cima, tá? Se não desloca o gatilho. XU. XU já foi. Nada a fazer. Profarma. Também. Nada. Tegma. Repique. Lorém. No.1. Lorém, tá? Tô gostando muito não. Tem uma LTB aí ainda. E é isso. Copel. No.1. BRFoods. No.1 também. Meio feio. COM. No.1. No.1. Tudo não é ponto um. Muito não é ponto um, tá? No.1. No.1, tá? No.1. 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 de venda, Vlid, Vlid é 9,3 de venda também, Locamérica, 9,1 de compra, mas não estou gostando ainda, tá, Rent também, 9,1 de compra, GPCP está feio ainda, tá, Movidas, Repick para venda, 9,2, Iguatemi, Repick para venda, 9,2, Arezzo, 9,1, tá, Arezzo é um papel bonito, no semanal principalmente, vamos ficar de olho, tá, bateu na 21, segurou, igual aqui, ó, se fechar assim, deixa um PCzinho, tá, no semanal, Samb, também não estou gostando do PC de venda, tá, CVC, nada, São Martinho, Repick, também, 9,2, 3 de venda, Lavinada, feia, Qualicorp, também, deixa eu ver o semanal, interessante, semanal da Qualicorp, vamos ficar de olho, e é isso, galera, vou lá, tá, estou me preparando aqui para live, Preparar aqui uns negócios, A Recursul caiu bastante, tá, eu tomei um stop nela hoje, fui querer entrar no tradezinho, Deu engolfo de baixa, tá, cuidado, no 1,1 de venda para amanhã, esse papel, Ficou bem feio, Fertilizante zero e também uma queda, mas essa aqui é correção normal, tinha subido muito, O DI, DI está com 9,2 de compra, tá, Éter, eu já falei, Lojas Quero Quero, Fraca, tá, Oeste, muito fraca, também, Cash, cuidado com esses papéis aí, tá, Cash principalmente, está lembrando o ombro, cabeça a ombro, As BID falharam, rompimento por enquanto também, ó, BID 11, BID 3, Eu tomei stop na BID 3, 300 reais, Tá, fui entrar aqui, ó, falhou, Cuidado, tá, BID 4, Idem, mas ainda dá para ir, tá, AR, perigosíssimo amanhã, Se perder aqui, BIMOB também, Cuidado, RAP Vida, feia, SLC Agrícola está bonita ainda, Correção normal, bateu na 9, 9,2 de compra, Porto Bera também não estou gostando não, tá, Tem que ter que cuidar para não perder esse fundinho e jogar aqui embaixo, E Vivara fraca também, Quase perto do fundo anterior, Deixa eu ver a B3, B3 fraqueceu, né, Esse quendo de hoje, Nada a ver, tá, Então é isso, meus amigos, Grande abraço, Fiquem com Deus, Até amanhã.